Olá, eu sou André Santanque e esse vídeo está dando continuidade a um vídeo anterior em que eu falei sobre Web Components e um framework específico chamado OID. Nesse vídeo a gente vai fazer um aprofundamento em dois aspectos, como a hierarquia das páginas web é explorada nessa interação entre componentes e páginas e vamos falar um pouquinho sobre o Pattern Composites. Então a gente vai dar uma aprofundada nesses dois temas. Então a gente começou falando do HTML5, só retomando rapidamente, e da web como plataforma e como a tecnologia dos componentes constrói essa interação entre JavaScript e páginas web. E a gente viu um framework específico chamado OID, que é um framework de componentes para web, que eu apresentei no vídeo anterior, eu recomendo que você assista. E esse framework está disponível no GitHub nesse endereço. Eu também mostrei esse editor, o Playground Editor, que permite que você edite e grave, leia dinamicamente composições feitas com esses web components. E eu vou retomar uma composição que eu fiz na aula passada. Existia um componente botão, o botão OID, que tinha um rótulo e publicava uma mensagem, o show message. Um outro, que era o lively talk, que assina a mensagem. E a ideia é basicamente que esse componente vai publicar uma mensagem, uma fala, esse outro vai assinar, vai receber essa mensagem e vai mostrar essa fala no balão. Isso está detalhado no vídeo anterior. E a gente usou o pattern Publish Subscribe para fazer isso. Então, basicamente, o botão, quando você clicava, ele... Bom, primeiro esse cara assinava o barramento, não é? E quando esse cara era clicado, ele convertia isso numa mensagem que ele publicava no barramento. Esse aqui assinava e recebia e mostrava essa mensagem. Então, esse é o circuito. Eu vou retomar esse cara, porque a gente vai ver isso agora na web. Então, a gente vai falar da hierarquia HTML e DOM agora, que é muito importante aqui. Por que é importante? Porque eu falei para vocês que os componentes, eles são componentes de JavaScript e eles são transformados em elementos numa página HTML. Está vendo? Então, eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês essa questão da hierarquia na página HTML, o que hierarquia é essa, onde eu vou introduzir os nossos componentes. Então, na verdade, o que vocês vão ver é que uma página HTML é uma hierarquia de elementos que vai se refletir depois aonde a gente vai introduzir os nossos componentes. Está certo? Para fazer estudar essa hierarquia, a gente vai voltar para aquele nosso Playground, que eu mostrei no vídeo passado. Vocês têm acesso aqui, se você entrar aqui no Learning Insider Page, tem um link para o Playground. No vídeo eu mostro que está aqui esse Playground. E agora a gente vai olhar uma característica diferente desse Playground. Basicamente, eu vou pegar uns templates de páginas HTML. Para você seguir o que eu estou fazendo nesse vídeo, você pode entrar lá no GitHub, aqui no GitHub do projeto, do ID, vai entrar no GitHub dele. Deixa eu entrar aqui na página principal. E aqui em Playground, está vendo? Você vai encontrar Editor. E aqui tem templates, está vendo? Os três templates que eu estou mostrando nesse vídeo, eles estão aí. Você pode baixar eles. Lembrando que para baixar, você tem que entrar no arquivo, ele vai dar um preview aqui, e você clica nesse ícone de download aqui, certo? Aí ele vai baixar para você. Então, eu estou com os três, você imagina, considera que eu estou com os três baixados aqui, certo? Eu vou pegar esse primeiro e vou abrir aqui num bloco de notas simples, ele, para você ver como é que ele é, tá? Ele é uma página HTML bem simples, e você pode, se você não entende de HTML, eu tenho vídeos que eu explico como é que é. Basicamente, ele tem um cabeçalho, dinosaur, aí ele tem um div. Um div é um elemento agregador, né? Que pode ter outras coisas dentro dele. Dentro desse div, e aqui tem um estilo para ele ficar bonitinho, tem escrito assim, I am a dinosaur, é um parágrafo, e depois tem um botão, que nem aquele que eu mostrei para vocês, que é o botão oiled, tem escrito roar aqui, tá? Bacana. Então, o que eu vou fazer aqui, para mostrar para vocês, é que eu vou entrar no meu playground, tá aqui, estou meio atrapalhado, e eu vou pegar aquele arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, tá, que é esse dinosaur 01, e eu vou arrastar ele aqui para essa área que está escrito template, tá? O que ele vai fazer aqui para mim? Nessa tela da direita, ele vai me mostrar o conteúdo desse HTML, tá? Como é que ele é e tal, e mostra aqui à direita. Eu quero chamar a atenção, principalmente se você resolver construir o seu, né, que essa não é uma página completa HTML, como eu estou vendo, mostrando aqui, tá? Ela é só um pedaço do corpo, não tem aqueles tags HTML, nem buddy, tá? Nem heads, tal. Por quê? Porque ela vai ser inserida dentro de outra página HTML, tá? Então, a direita está aqui, não é? O título, aquele div que eu fiz, que tem uma moldura, é o div, depois um parágrafo e o botão. O que ele está mostrando aqui à esquerda para mim? Ele está mostrando a hierarquia dos elementos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o H1, ele é um elemento, né, da página, tá? E dentro dele tem o dinosaur, ele não mostra aqui, poderia mostrar, né, eu poderia, depois eu vou ver se eu aprimoro isso, ele poderia mostrar o texto que tem dentro do H1, né? Ele não mostra, mas o H1 é um elemento, tá? E o div é um outro elemento que está no mesmo nível do H1 aqui. Abaixo do div, hierarquicamente, eu tenho o P, que é o parágrafo, e eu tenho o botão ID, certo? Isso, eu vou fazer aqui depois com vocês uma discussão mais aprofundada, é fundamental, essa hierarquia é fundamental na internet, porque os componentes web, eles vão explorar essa hierarquia, porque você pode botar até mesmo, se você quiser, um componente dentro de outro componente. De uma forma geral, você poderia considerar, né, que o div, o P, o H1, eles são como se fossem componentes, eles operam igual aos componentes, certo? O que significa o seguinte, note, quando o HTML vai renderizar, ele renderiza o div, aí depois renderiza cada componente dentro do div, ele vai fazendo isso hierarquicamente, né, ele vai pegando tudo que tiver dentro, vai renderizando, renderizando hierarquicamente as coisas, certo? Então, o teu componente, ele vai ser mais um cara nessa hierarquia que vai ser renderizado. Então, agora vamos ver um exemplo um pouco mais complexo, e como eu poderia, e esse ambiente foi feito para isso, ah, André, eu queria pegar um template desse e ir inserindo nesse template de meus componentes, para ir estudando essa interação entre a página e os componentes. Ok, então o que eu vou fazer aqui para você, é que eu vou reler a página, tá, para ficar zerada, e agora eu vou pegar um segundo template, certo? Que é esse Dinosauros 02, que é um template que eu deixei um pouquinho mais preparado para a gente fazer essa edição aqui. Vou arrastar aqui dentro, tá, e ele é igual àquele outro, só não tem o botão, porque a gente vai colocar esse botão dinamicamente, tá certo? E, mas ele tem uma diferença aqui, é, o div, ele tem um ID, certo? O que que significa isso? Se você for considerar em HTML, ele tem aqui, olha, div, né, ele tem um ID, tá vendo? Esse ID vai servir para o meu ambiente, porque ele lista aqui em cima todos os IDs que ele conseguiu capturar, e isso vai ser importante, por quê? Porque eu posso dizer que eu quero pegar um componente e colocar dentro de um outro, né? Então, vamos fazer assim agora? Agora, a gente vai pegar lá do Playground, aquele exemplo que a gente estudou aqui, que é o botão e o Lively Talk, certo? Não esse, na verdade eu quero pegar o outro, eu quero pegar esse exemplo aqui, que é mais simples, certo? Então, eu vou pegar esse botão, vou copiar, e vou colocar aqui no meu ambiente, tá? Certo, tá aqui ele, tá? Só que agora eu vou fazer um pouco diferente, antes de mandar renderizar, eu vou escolher aonde, então eu vou dizer, olha, eu quero renderizar dentro do Dino, ele vai pegar e vai colocar embaixo desse cara, certo? Quando eu der o render, ele vai mostrar o cara aqui, ó, dentro, tá vendo? Então, na hierarquia, você vai ver que o botão, o ID, ele ficou subordinado ao Dino, né? Então, eu tenho um componente dentro de um outro componente, que eu poderia dizer que é o componente Web, tá? Ele vai fazendo essa hierarquia, certo? E é isso que eu queria mostrar, quer dizer, implicitamente existe uma hierarquia aqui, né? De componentes, certo? Ah, eu poderia pegar o outro componente, tá? Então, eu posso voltar aqui, deixa eu tirar esse cara daqui, eu posso voltar aqui pra esse... Ah, nossa, eu tô meio perdido aqui, eu posso voltar aqui, olha, pegar esse outro componente, copiar, colocar aqui, tá certo? É o LivelyTalk, tá vendo? Ele não copiou todo, não, deixa eu pegar aqui, mais um pedaço aqui, que é o fechamento do tag, então deixa eu fechar o tag aqui, senão ele não vai direito. Então, eu tenho um outro componente, tá certo? E eu posso selecionar pra inserir no mesmo lugar, não tem problema. Quando eu der o render, o que ele vai fazer? Ele vai inserir embaixo do outro. Então, note que agora eu tenho dois componentes que estão dentro dessa hierarquia. Então, isso é o casamento entre a hierarquia dos tags web com a ideia de componentes. Os componentes entram em uma hierarquia, tá certo? Para o web, essa hierarquia é fundamental pra estruturar a visualização. Como é que você vê esses componentes, tá certo? Então, eu vou ver o div, dentro do div eu vejo esses outros. E existe uma cascata de renderizações aí que a gente vai mostrar daqui a pouco, certo? Então, isso é muito importante, quer dizer, eu construí aqui, né? Então, se vocês derem um download code aqui, tá? Eu vou gravar por cima do outro, não tem problema, tá certo? E eu vou pegar esse código aqui, deixa eu localizar o meu código de novo aqui. Eu vou pegar esse código e eu vou abrir aqui no meu editorzinho, tá certo? Vou arrastar o código pra cá. Então, o que vocês vão perceber aqui? Vocês vão perceber que ele, dentro do div, aqui ó, o div abre aqui e fecha aqui embaixo. Ele colocou os outros dois componentes. Não tá muito arrumadinho, eu peço desculpas, mas tá aqui o bottom e o lively talk. Eles estão dentro dos outros componentes. Ele vai agregando isso, né? Um componente dentro do outro, certo? Deixa eu mostrar um outro exemplo agora, tá? E pra fazer isso, eu vou apagar tudo, começar de novo, tá? Então, eu vou dar um reload aqui pra vocês, começar de novo. E eu vou agora usar o nosso terceiro template, tá? Nosso terceiro template. Então, o nosso terceiro template é esse Dinosaur 3 aqui. Eu vou arrastar pra cá. Esse terceiro template, ele é mais sofisticado, né? Eu criei dois divs, como se fosse um ciclozinho DinoArea e TalkArea. O DinoArea tem um ID, DinoArea. O TalkArea tem um ID, TalkArea, certo? Então, a minha intenção agora é colocar um componente num lugar e outro na outro. Isso é pra mostrar pra vocês que os componentes, eles podem conversar entre eles e podem estar em qualquer lugar da página, operando, certo? Então, vamos começar de novo. A gente vai pegar lá o exemplo, né? A gente vai pegar... Agora, vamos começar pelo LivelyTalk, que é esse cara aqui, certo? Eu vou copiar ele e eu vou colocar aqui embaixo e vou pedir pra colocar ele na DinoArea, tá? Quando eu der o Render, ele vai aparecer aqui na DinoArea e você tá vendo que ele entrou nessa estrutura hierárquica aqui, desse cara que é a DinoArea, certo? Agora, eu vou pegar a segunda parte, que é esse botão aqui, tá? E vou colocar aqui esse cara e vou dar um Render. Não, desculpa. Primeiro eu escolho TalkArea, né? É onde eu vou colocar. E o Render. Aí você vai ver que o botão eu coloquei num outro lugar, certo? E aqui na nossa hierarquia, se você olhar, ele ficou dentro do TalkArea, certo? Então, agora, vocês estão vendo que eu fui construindo, né? E se você olhar aqui, e isso é lindo, né? Se você clicar aqui no Talk, ele vai jogar a mensagem no barramento e vai aparecer lá no Growl. Então, eu poderia, teoricamente, ter um template em qualquer configuração de página e sair colocando os componentes pra funcionar. Você podia gastar um tempo brincando com isso. Não é divertido? Eu acho isso muito divertido. Então, a gente viu, então, essa questão, né? De que uma estrutura HTML, ele vai virar essa hierarquia de componentes. E agora eu queria falar sobre um padrão chamado Composite, que, inclusive, eu já mencionei num outro vídeo, anterior a esse, onde a gente viu o App Inventor. Qual é a ideia? A ideia básica é que, eu mostrei, a gente vai estruturando os componentes nessa hierarquia, mas, do ponto de vista da programação, existe um pattern, certo? Composite. A gente vai dar uma estudada mais aprofundada disso, num vídeo em que eu vou fazer um fechamento com as duas arquiteturas que a gente viu. Mas, em linhas gerais, eu vou explicar pra vocês qual é a ideia. Na web, a página web, ela vira um conjunto de objetos. É o que a gente chama de Document Object Model, DOM. Ou seja, a cada elemento daquele, um parágrafo, um H1, ele vai virar um objeto. A gente poderia dizer que ele é equivalente a um componente. E daí, existe uma hierarquia, por exemplo. Existe uma classe Node, que é qualquer nó que pode estar numa página. O Text, ele é um tipo de nó, mas que é um texto, por exemplo, quando eu boto um texto dentro de um parágrafo, mas ele não vai ter outros elementos dentro dele. Já o Element, que aqui está errado, está faltando aqui, ele também é herdeiro aqui. Então, corrigi. Já o Element, ele também é um Node. Ele é um herdeiro de Node. Ele também é um nó, certo? Só que ele é um nó que pode agregar dentro dele outros nós. Ou seja, ele pode ter dentro dele outras coisas. E isso vai fazendo essa hierarquia. Por exemplo, o Div, ele é um Element. Pode ter dentro dele um outro Element, por exemplo, como um P. E isso vai permitindo que você faça essa hierarquia. Qual é a coisa legal quando você tem esse Pattern Composites? É que esse cara da raiz, ele tem um método. Aqui eu dei o nome fictício de render, porque ele é um pouco mais complexo lá. Mas imagina que tem esse método render. que todo mundo erga. E que esse método é padrão. E que quando eu tenho elementos dentro de mim, então, por exemplo, eu sou esse cara, e tem esses caras dentro de mim. É como se hierarquicamente, na hora que eu vou ser renderizado, então o Div vai ser renderizado, eu chamo o método render do Div, esse cara vai chamar os render dos caras que estão embaixo dele. E vai fazendo isso até o final. E o que garante que todo mundo sempre se comporta do mesmo jeito, tem sempre o mesmo método, é que todo mundo deriva desse nó, que é um nó plotável na página. Então, esse Pattern Composite, depois a gente vai aprofundar mais ele, ele permite essa construção hierárquica de componentes dentro de uma estrutura visual. Basicamente, todo tipo de interface visual vai explorar isso. A gente viu lá no App Inventor, ele fazendo isso, a gente está vendo isso aqui também. Quer dizer, você consegue fazer essa hierarquia em todos eles. Certo? Então, aqui você está vendo aquela hierarquia sofisticada que a gente vai construindo, que permite a gente fazer essa construção hierárquica. Tem uma tarefa em que vocês vão pegar a tarefa anterior, que vocês fizeram no vídeo anterior, e vão colocar ela, aquilo que vocês construíram, dentro de um template. Amigos, filhos, então, se você quiser, você pode simplesmente pegar esse template Dinosaur Trace e colocar os botões em um div e os personagens no outro, se você quiser. Ou então, você pode criar o seu, se você quiser explorar mais o negócio. Ok? Valeu. Essa é a minha página. Muito obrigado.